É galera, hoje o dia tá muito lindo aqui em Barra Velha, sério, eu tô apaixonada nessa vista e hoje fez um sol e hoje a gente vai aproveitar isso. Fala aí meus almas com vocês, eu sou a Leita Ruiz, esse é mais um vídeo aqui no canal e o seguinte gente, eu e a Ana Júlia vamos começar a se arrumar, na verdade eu acho que a Aninha já tá pronta, toda maquiada, tá pronta já? Eu só tô vendendo o meu cabelo, eu tenho que me maquiar um pouquinho porque eu tô achando que eu tô muito pálida, e a Ana, a Aninha ia ser maluca cara, a gente pensou em só eu e a Ana Júlia ir pra BC, porque aqui é um monte de menino gatinho, mas e você não tá tipo tendo uma caidinha pelo irmão do Vini? Não, não, tipo assim, eu acho ele bonito e tal, mas ele não dá iniciativa, é, não dá muito isso, é tipo, às vezes vai ser meio questão só de momento que eu tô achando bonito, é, pode ser também, que eu acabei de conhecer ele, só que eu acho que vocês combinam muito né, eu achei pra vocês, é a minha opinião, mas, você quer ir pra BC causa dos meninos gatinhos? Claro, óbvio. E eu e o Vinicius, você não tava pensando em mim, seu bem? Não, eu tô indo arrumar pra nós duas, já tem o nosso contato, claro. Tá, e você sabe que eu ainda tenho sentimentos pelo Vini, né? Ah, Lê, você tem que desencarnar, porque até agora eu não vi nada do Vinicius. É, tipo, atitude, como você tá falando? É, até agora eu não vi nada. É, sei lá, eu quero muito conversar com ele, porque eu e o Vini, a gente tá num rolo muito chato, tipo não chato, tipo, a gente tá um pouquinho distante, entende? Mas, eu preciso muito conversar com o Vini, pra gente se resolver. Um pouquinho distante? É, tipo, muitão, na verdade. Nossa, tá bonita aqui na câmera, meu Deus, você é linda mesmo, maravilhosa. Mas, será que eu converso realmente com o Vini? Tipo, olha, você abre, entende? Meu, ó, eu acho que vocês têm que conversar sim, e daí se não for nada, vamos pra balneário. É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo, eu acho que eu vou conversar com o Vini e a gente vai pra balneário. Mas, se ele falar alguma coisa interessante pra mim, e eu ficar aqui, o que eu faço? Você vai sozinha? Mentira, eu vou ficar aqui com você dele. É, vamos outro dia com a galera, tudo, porque tem muita gente, né? Qualquer coisa vai pra todo mundo aí. Ah, pode ser, então. Mas, é, eu vou conversar com o Vini e qualquer coisa a gente vai mesmo. Vou te atualizando. Eu quero saber. Tá bom. Mas, eu tô pensando em falar com o Vini, tipo, questão do meu irmão, questão da gente, É, tipo, pra gente aproveitar mais ele e eu, porque a gente tá numa praia e eu quero curtir isso com o Vini, porque eu sei que ele, ele, eu tenho certeza absoluta que o Vini, ele tem um sentimento por mim ainda, eu sei que ele gosta de mim um pouquinho ainda. Então, eu sei que eu, o Vini, a gente precisa conversar. Só que eu vou me arrumar um pouquinho, eu vou passar alguma coisa no meu rosto pra dar uma corzinha. Você tá usando o meu blush? Ah. Ah, não, cara. Ah, não, mano. Eu acho que ele que usa sempre as maquiagens, né? Ah, você pode, você pode, você pode. Mas, eu vou passar alguma coisinha aqui na minha cara, tipo, muito, muito básica mesmo. Tipo, como a gente tá em praia, eu não gosto de me maquiar muito, não. Eu gosto de ficar mais natural possível. Mas, eu vou passar uns negócios na minha cara pro Vini também não me ver, tipo, destruída, né? Também tem isso. E aí, galera, já estou pronta. Fiz uma maquiagem bem básica mesmo, tipo, bem praia, entendeu? Bem praia. Mas, agora, eu vou... Eu acho que eu passei muito lip tint. Eu também acho, mas foi que me... Mas, enfim, gente, agora chegou a grande hora de conversar com o Vini. Eu quero, realmente, conversar no fundo do meu coração com ele. E eu quero me resolver um pouquinho. E eu gosto muito do Vini, Vini é uma pessoa muito importante pra mim. Eu realmente quero tentar construir alguma coisa com ele. Eu sei que eu já errei muito com o Vini. Só que eu preciso ir resolver com ele com algumas coisas que eu fiz, que magoou ele. E eu só quero a mesma coisa que ele faça comigo. Se abrir comigo, entende? Mas, enfim, eu tô pensando em fazer o quê? Gente, eu tava pensando eu e o Vini ficar aqui na praia. Eu colocar um tapetinho aqui, sei lá, alguma coisa do tipo. E a gente ficar junto, conversando. Porque vai ser uma coisa bem romântica mesmo. E é isso que eu vou fazer. Mas, enfim, Ana, eu vou lá. E o seguinte, eu nem te comentei, mas eu vou conversar com ele lá na praia. Então, eu acho que vai ser uma coisa bem romântica. Então, eu vou lá ver onde que o Vini só tá pra eu conversar com ele lá na praia. É, galera, chegou a minha grande curva. Ô, Vini. Vini, Vini, Vini. Eu posso saber o que você tá fazendo? Tô vendo um vídeo aqui. Ah. Que, né, Júlia? Acho que é a nova coxezinha do meu irmão, eu tô achando. Ai, que bacana. É, postar ele, né? Eu tava vendo ela aqui, conversando com você. Porque perguntaram se você veio escondido. Gente, mas deixa eu falar alguma coisinha com você rapidinho? Vou escolher da salgada. Será que eu vou escolher na areia? É. Não, não. Sai. Mas, ó, o seguinte, eu queria muito, muito, muito conversar com você. Tipo, é, conversar com você. Mas eu queria conversar, sei lá, lá na praia. Tinha uma coisa bem romântica. Mas eu não ligo. Vamos lá conversar? Na praia? Na praia. Você quer me afogar lá, vovó? Não, vou te afogar, vai. Vamos dar a mãozinha que a gente vai conversar lá. Posso te levar, vai, não tem problema, não. Só que eu quero que você me dá uma atençãozinha, fazendo um favor, tá? Quanto? Quanto você vai... Ai, esse cara é idiota. Vou pegar isso aqui pra gente ficar sentado em cima desse paninho aqui, tá? Ai, meu amor, tá bom. Sério, 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 olha essa vista. A gente tem que aproveitar esses momentos. Olha essa vista, gente. Ai, que isso, vai ser. Mas juro, essa vista é as coisas mais simples que a gente tem que ficar aproveitando. Porque, sério, olha isso. Que vista maravilhosa. Juro, que vista linda, sabe? Ai, ai, ou você quer ficar sentado? Não, Vinícius, eu pensei que você ia jogar a areia em mim. Que fofinho, vai, escreve meu nome, né? Letícia. Letícia. Isso é um E. Ah, tudo bem, é um E. Aqui é feio, né? E Vini? Eu não terminei de escrever, por que você tá falando? Não, porque eu já sou inteligente, sabe? Vai, 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 vai. Agora tem que ser um coração. Vai, deixa eu pegar essa parte aqui. Não, não, leva a roupa, você vai matar. Nossa, olha o... Por que aqui não tinha espaço? Isso aqui é tipo nosso amor. E o meu é grandão e o seu... Não, não, esse aqui é algo esse. Nossa, tá ficando muito triste. Não, sério, eu achei muito fofo isso. Gostei. Olha aquele lugarzinho lindo que nós tá, né? Sério, é muito bonito. Tipo, essa vista aqui é muito bonita. Muito? O que você acha de eu tocar você ali pra mandar levar? Ah, eu vou acabar com você. Eu vou matar você se você pode ir. Nossa. Ah! O que é isso? Ó, mas ó, vamos colocar aqui pra gente tentar conversar. O que é isso? É o bolinho. Sai de velha. Ah, para. Vai, estica aí. Eu pego uma parte e estica lá. Para isso aqui, só que me faltava. Você tá... Eita, pireira. Ah, eu tô com medo da... Estragar nosso... Nossa arte. Vai. Nossa, eu pensei que era maior. Nossa, você é muito burro. Tem que esticar, cara. Ah, não, Vinícius. A cabirinha, a gato de coco, a cervejinha. Vai, vai, vai. Senta, 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 senta. Opa. Meu Deus. Você carregou uma maleza. Isso é maravilhoso? Não, isso é maravilhoso. Ah, não dá. Mas enfim, eu queria muito conversar com você e fiz desculpa por tudo que eu fiz. A questão do Leo, tipo, de você estar chateado e com ele, meu irmão. Por causa, o meu irmão está chateado com você. Sim. Porque foi uma burrice minha, sabe? Aham. De ter feito isso. E eu me culpo muito por isso, de verdade mesmo. Porque agora a minha família tá no meio de nós, né? É, então. Na verdade, sempre teve, né? Tipo, o Leo sempre teve. É, mas agora vai ser mais difícil. Porque antes era só meu irmão. Agora é minha família total, entende? Não, mas eu conversei com a sua mãe. Sua mãe tá muito boa. Ela falou que gosta muito de mim. Que dia que eu fui lá na sua casa. E você não me avisou que você tinha conversado com ela? Não, né? Você não ia falar isso pra mim? Era só você ver meu vídeo. Ai, nossa. Eu ia ficar muito triste. É, se ele leva nós ali é porque não ia querer que nós tá junto. Não, mas fala isso. Se a areia desmanchar, imaginaria levar nós ali embora? Não, mas deixa eu estar ali. Meu Deus, não quer. Para de falar essas coisas que eu juro que você me conhece. Mas não vai levar. Eu fico muito triste. Não vai levar lá. Então tá bom. Então vai ficar aqui, vai ficar aqui. Vai até agora. Mas é isso. Eu só queria conversar com você. Tipo, eu queria que você me abrisse comigo. Eu me abrisse com você. Eu nunca abrisse com você nunca. Tipo assim, eu tô de boa. Eu só, tipo assim, é que eu queria realmente ficar de boa com o Léo. Porque, tipo assim, às vezes eu brinco com ele. Mas é que é meu jeito, mano. Todo mundo sabe assim que o jeito que eu sou. Eu gosto de brincar, gosto de zoar mesmo. E vou zoar mesmo, mano. Você sabe, eu gosto de brincar. Não, sim, eu te conheço. Só que, tipo assim, é diferente. É que eu não tenho essa malícia. Por exemplo, meus amigos, se eu brincar e zoar com eles, eles vão levar a brincadeira e já era. Sim. Só que aí o Léo, tipo, como eu e ele não tem muita intimidade ainda, porque um dia eu ainda vou raspar a careca dele. Ah, vai! Mas isso ia ser muito gostoso. Eu tenho certeza que um dia eu e ele vai ser amigo, mano. Eu tenho certeza. Porque ele é um pouco mais velho e tal. Ah, mais experientes. Isso é bom. Não, o Wolfinho. Aonde? É, no meio lá, aquele negócio. Nossa, eu acho que não tem um pouquinho. Eu acho que é um passarinho. É pato. É pato? É. Pá, pá, pá. Você é galinha, meu Deus. Mas tá. Eu acho que ele tem uma peça burra. Eu tô vendo. Mas tá. Mas eu queria ficar, tipo, eu queria conversar muito com o Léo, tipo, de você, assim. Você aceita conversar com ele? Eu queria muito. Muito mesmo. Tipo, conversar com o Léo. Esperar o momento certo, né? Tipo, assim. Mas, Léo, é que a gente já esperou tanto tempo. Já tem, o quê? Uns seis meses, cinco meses? É, por aí. Entendeu? Então, tipo, assim, eu queria conversar com ele, tipo, ficar numa boa. Porque eu tenho certeza que ele gosta de mim também. Só que ele, ele... Ele é ciumentão. Ele é marrento. É aquele jeitão marrento dele, sabe? Então... Uhul! Eu ia ficar lá no meu. É que ele não vai levar, não vai. Aí, tipo assim, é aquele jeitão marrento dele, mas eu acho que ele vai ficar de boa. Vai? Você acha? Eu acho. Quanto você me dá pra vir pular no rio? Eu? Você? É. Eu tô sem. Sem eu? Sem eu. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Do vídeo. Pera aí, a hora que vinha o outono. Que aí? Vou esperar que tenha o outono grande. Tá, vai. Olha lá, aquela lá que tá viva. Você não vai! Você vai, você vai, você vai! Mano, o finish é muito louco, cara. Olha, vamos, cara. Meu Deus! É um choque real, óbvio. Dá um abraço. Ai, pique! Agora morreu tudo, agora pudeu. Cara, você me molhou inteiro, você não vê que eu tô toda molhada agora? Você não achou que eu ia pular, né? Não, eu também achei que você não ia pular. Ai, então eu não vou te dar 100 reais, Tom. Eu não vou te dar. Eu tava brincando. Nossa senhora, achei que entrou areia no meu olho, agora pudeu. Nossa, agora como que eu vou te limpar? Agora tá toda molhada. Nossa, o letinho tá muito frio. Vai. Mas enfim, a gente tá de boa, né? Tamo de boa. Óbvio. Ai, eu tô crenco. Agora vamos curtir. Ih, eu te ia molhar você. Mas enfim, vamos aproveitar, viu? Vamos curtir, né? Bora, bora. Você vai levar a nós embora.